Quando eu cedo Vou abraçando você Vejo no teu jeito de olhar Tô mais um passo, uma frente Pra não dois se agarrar Vou abraçando você Vejo no teu jeito de olhar Tô mais um passo, uma frente Pra não dois se agarrar Vem se agarrar! Oh 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 Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Eu vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo, uma frente Pra nós dois se enganar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Eu vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo, uma frente Pra nós dois se enganar Vou abraçando você Vê no teu jeito de olhar Dou mais um passo, uma frente Pra nós dois se enganar Vou à-cola, foda-eyed Vou amostra, foda- газ Viva Vi Vivo 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 Boa noite